Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, usar os umidificadores no mínimo, no máximo, dá diferença, gasta mais energia, dá para economizar energia. Vamos ver. Olha, o mundo eu sei que economiza. O da VentiSol ainda não testei, que eu me lembro, eu não testei. Pode ser até que eu tenha testado aí um tempo atrás, mas eu não lembro. O da Amundi eu tenho certeza que economiza, será que todos economizam? Eu acredito que sim, mas vamos testar na prática para ver. Então vamos começar com o da VentiSol. Vamos ver. Então, olha lá, acho que está dando para ver os numerozinhos. Então vamos colocar ele no máximo e ver o quanto que ele gasta. O da Amundi eu gasta 25 watts. Deveria gastar 30, mas gasta 25. O que é bom, é uma economiazinha, né? Então vamos lá. O da VentiSol, 22. Legal. Ele faz um pouquinho menos de névoa do que o da Amundi, ou então está de acordo aí. Está gastando o que ele faz de névoa. 22. Agora, se eu rodar o botãozinho daqui, será que vai igual o da Amundi? Opa, olha lá, legal gente. Está diminuindo sim, olha lá. Legal, hein? Olha aí. Então dá para economizar sim, olha. Está fazendo um pouquinho de névoa e está economizando praticamente metade. Agora metade do, né? E sai um pouquinho de névoa ainda. Se você, ah, olha lá, daí ele economiza muito, mas não sai névoa também. Eu não estou vendo névoa, então aí também não dá. Então quer dizer, o da VentiSol tem que usar no meio aí. Colocar no meio que ele sai um pouquinho de névoa. E ainda fica econômico. Olha que legal. Olha lá. Ah, está dando para ver que ele está saindo um pouquinho de névoa, né? Deixa eu ver. Olha lá, bem legal. Então é isso gente, legal. Dá para economizar sim. Olha lá. Está dando para ver, né? Um pouquinho de névoa. Deixa eu colocar o zoom para a gente ver. Ele ainda sai um pouquinho de névoa, ainda ajuda e fica econômico ao mesmo tempo. Se eu aumentar um pouquinho mais, deixa eu ver. Vamos ver. Agora ficou mais consistente. Vou aumentar um pouquinho mais. Agora sim. Agora ficou bem mais consistente. E gastando 13 watts só. Bem diferente dos 22. É lógico que você precisa pensar na sua saúde, né? Você não pode falar, ah não, eu vou economizar, vou colocar tudo no mínimo, no médio. Não é assim. Veja a sua saúde direitinho, se está tudo bem, né? Se é necessário, você fala, mas como é que eu vou saber se é necessário? Você compra um higrômetro com H e acento circunflexo no O. Higrômetro, ele vai marcar a umidade. A umidade relativa, está vendo? Olha aí, a umidade está em 61%. O ideal é 60%, tá? Nem muito para mais, nem para menos, tá? O ideal é 60%. Tem uns pequenininhos, bonitinhos, tá? Higrômetro, não precisa ser o relógio todo. Higrômetro com H e acento circunflexo no O, tá? Então é isso aí, amigos. Agora vamos testar o da Mundial, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Então vamos lá. Mundial. Então vamos lá. A Mundial, eu sei que faz 25 watts no máximo. Costuma fazer 11 no mínimo. Mas vamos ver. Onde é que eu coloco? Coloco aqui. Será que vai dar para ver? Bom, vamos lá, gente. Então vamos ver. Vou ligar no mínimo. É consistente, aí 11 watts. Está saindo a nevoazinha, está dando para ver aqui, né? E agora vamos para o máximo. Olha lá, legal, gente. 25 watts. Consistente com outros testes aí que eu fiz. No médio. 15 watts. Olha, saindo bastante névoa. Legal. E agora o mínimo. 11 watts. Então é isso aí, gente. Ficou provado que sim. Eles economizam. E dá para você economizar energia sim, usando os umidificadores. Colocando no médio ou no mínimo, mas deixa sair uma fumacinha. Não vai, esse daqui você pôr no mínimo e não sai nada de névoa, né? Daí também não faz efeito nenhum. E controle a umidade relativa do ar. Compre o higrômetro. Não costuma ser caro, tá? Principalmente os pequenininhos, tá? O higrômetro com H, acento circunflexo no O, que você vai controlando a umidade relativa do ar. Às vezes a umidade está em 100% e você vai ligar numa necessidade, tá? Que já está alta demais e acaba prejudicando a saúde. Deixe sempre longe de equipamentos eletrônicos e longe de você também. Deixe um metro e meio, dois de você aí, tá? Se você vai deixar a noite inteira ligada, deixa ele no mínimo, soltando bem um pouquinho a névoa para não correr o risco de saturar o ambiente de umidade relativa do ar. Se você achar que está saturando, deixa uma ou duas horinhas ligado só e desliga, tá? E daí você pode deixar no máximo. Você vai deixar uma ou duas horas ligado só, mas depende da umidade relativa do ar. Por isso a importância de comprar o higrômetro com H, acento circunflexo no O. Às vezes você tem um reloginho e nem percebe que tem o higrômetro. Só você ver que tem esse porcento aqui, é a umidade relativa do ar, tá? Então é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!